Pé de bola copete, aberto aqui pela direita, inverteu tudo, Vinicius dominou, arremate, Igor Vinhas se esticou todo, olha o domínio foi bonito, o chute maravilhoso, que defesa do Igor Vinhas, olha onde ele foi buscar, que defesa, olha a bola pro Diego Renan, ele jogou na área, Bruno Silva, copete, olha o copete, gol do Havaí, batendo com a perna direita, com a perna esquerda, com a parte de dentro da perna esquerda, olha a viagem da bola, que golaço, olha que bolão, olha que bolão pro copete, o cruzamento pra área, Fabio Santos se esticou todo, Bruno Silva no travessão, que lance hein, vamos ver de novo, olha o chute do Bruno, lá na emenda da trave, ó, e olha como vem bem agora a ponte, ó, olha o Moisés pedindo bola pra ele, é o cara do time Moisés, encara a marcação, bota mais atrás pro Kevin, cruzou a chance, gol, o da ponte, o da ponte, na ressacada, Kevin na assistência, Leonardo mergulhando pra marcar, o camisa 18 da ponte cabeceou, será que é o Moisés? Quem que vai bater? Acho que é o Rafa, hein? Rafael Santos, que chute perigosíssimo! Impressionante a curva, ó, chegando no gol ali, ó, aí ela saiu do gol. A questão é que ela pegou a curva pra fora, né, gente, ela pega a curva pra dentro ali. Dividida mais forte agora em bater vermelho, vermelho, Bruno Silva, cartão vermelho para Bruno Silva. A perna estendida, ele exatamente dobra a perna pra tirar a intensidade, tá vendo? O árbitro tava muito em cima do lance e entendeu que a solada do Bruno Silva foi intencional. Bota na frente, mas erra o passe, Lucas Cândido tá com ela, é o Camilo. Outra vez Lucas Cândido, daí ele pega forte, a bola quica no gramado, vai nos braços do goleiro, já sai jogando, tem pressa o Havaí. Outra vez Lucas Cândido, daí ele pega rapid attractive. Outra vez Lucas Cândido